O pessoal, bom dia. Beleza? Tô aqui na Facira, aqui em Araraquara, né? Na comemoração do aniversário aqui de Araraquara e do meu também, né? Beleza? Quem não me deu presente aí, dá que mande alguma coisa aí, tá? Mas tá aí, ó, a máquina tá pronta, né? Toda restaurada aí, né? Agradeço aí a minha família aí que me apoiou bastante nisso aí também, entendeu? Era um projeto, um sonho meu, né? De que quando eu aposentasse, eu fizesse um brinquedinho pra mim e acabei conseguindo aí, né? E agradeço aí o pessoal que me deu um apoio aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado também, como eu gostei, né? Pra mim ficou excelente, né? Ficou do jeito que eu tinha em mente. Beleza? Abraço a todos aí e desculpe aí desse fanatismo meu aí pela máquina, mas vou fazer o quê, né? Cada um de nós temos uma... um gosto e um objetivo. O meu era esse daí, tá? Pra mim já tá de bom tamanho aí. Tô muito contente. E agradecendo aí. Eu fiz esse vídeo mais pra agradecer aí o pessoal que... que me ajudou bastante, né? Me apoiou. Beleza, pessoal? Ficam com Deus aí. E vamos prozeando. E vamos prozeando. Obrigado.